Olá, eu sou o Sérgio Brito, vocalista e tecladista dos Titãs. Estou hoje aqui para falar para vocês do Make Music Brasil, que acontece agora dia 21 de junho, uma data especialmente criada para celebrar a música. Eu acho que entre as manifestações artísticas, a música talvez seja a que toca mais direta e profundamente o nosso emocional, as nossas almas. Faz parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, estar presente nos momentos de tristeza, de celebração, de alegria. Nada mais justo do que a gente homenagear todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de criação, muitas vezes não tão simples quanto parece. Técnicos, pessoas ligadas a indústrias, artistas, músicos de todos os tipos, que se entregam de corpo e alma para que a música chegue até nós da maneira que chega, com verdade, alegria e poder transformador das nossas vidas. É isso aí, vamos celebrar a música. Make Music Brasil, 21 de junho.